Na última reportagem que o jornalismo da TVB fez sobre os problemas na estrada velha de Guaíra, o diretor de suprimentos do município se comprometeu em resolver a situação em duas semanas. Depois de passado esse prazo, os moradores enviaram este vídeo via WhatsApp da emissora, mostrando que os problemas na via continuam. Esse é o primeiro trecho, nós tínhamos alguns problemas aqui com a água. Nesse dia, já deu uma secada, mas vocês podem ver como é que foi deixado o material. Os munícipes estão revoltados e querem providências. Olha, nós vamos reivindicar mais uma vez, porque nós estamos numa situação aqui à mercê, porque nós já fomos reivindicar, nós já sentamos na mesa com o prefeito, não conseguimos o objetivo, agora eles vieram aí há 15 dias atrás, ainda fomos atrás, ficaram de resolver para nós. Vieram tentar resolver, sabe o que eles fizeram? Nós queremos que vocês façam até a gravação lá de frente ao corredor, para você ver a situação que eles fizeram. Eles trouxeram, foi entulho, foi resto de construção, jogar, não passar nenhuma moto niveladora. O jeito que eles veem, jogou, passou aquelas máquinas de, como eu falo, para a carregadeira e largou a mercê. Os dias que chove, fica 4, 5 dias sem como atravessar, sem como passar. Principalmente moto, quem tem condução de moto, bicicleta, não travessa. E carro é um por vez. Eles falaram que em duas semanas deixaria a estrada arrumada, mas não arrumaram nada. Inclusive, perto da minha casa, quase em frente ao portão, eles puseram um monte de entulho, não esparramou. Agora, quando chove, a água fica tudo de frente à minha entrada. Então, é uma verdadeira bagunça. É ferro, é parafuso, é tudo jogado no meio da estrada do entulho que eles trouxeram. Porque isso não foi só coisa grande que eles trouxeram, pedra grande. Então, virou uma bagunça. E quando chove, não tem condições de passar. De acordo com a moradora Rosimeire, trafegar pela estrada velha de Guaíra está perigoso. Então, eu venho à noite embora para cá. Então, você não tem uma iluminação, você não tem nada. E várias vezes, eu encontrava pessoas de moto parada, então a gente fica meio com medo. Porque aqui mexe com droga, mexe, sabe? E aproveita que está tudo escuro aqui. Então, não tem uma iluminação para nós. Então, eu queria que ele olhasse para nós aqui, né? Vê-se como é que está a estrada aqui. E fora, sem a iluminação, a passagem aqui está horrível. Sobre essas reclamações, procuramos o diretor de suprimentos, Ângelo Tegami, que esclareceu o que foi feito até o momento. Primeiro que é negativo. Eu pedi duas semanas de sol. Nós tivemos duas semanas, praticamente uma semana inteira de chuva. E a segunda opção, nós desviamos a água que desce da faculdade. Nós, eu disse a dificuldade em ter material, fomos, fizemos, limpamos as caixas. Isso está fotografado, está lá no departamento de suprimentos. Limpamos as caixas de contenção. Porque lá, há muitos anos que vem passando niveladora de outras gestões, de várias décadas, desde a época que eu tinha 15 anos eu passava lá, e nós temos um barranco lá com mais de 2 metros de altura. Para onde eu vou jogar a água? A situação para resolver definitivo é fazer galeria, esticar a tubulação para descarregar no córrego. Porque o material de construção, o buraco é fundo. O que eu, dentro das minhas condições, tem é esse material. Se eu tivesse um asfalto, um outro material, eu não tenho esse tipo de material que poderia sair aí dessa Constroeste, que está fazendo o trabalho aí na rodovia, um material fresado melhor, e eu já fui atrás, não consegui. Então, quer dizer, estou fazendo o possível e vamos estar continuando lá. Com a TVB ou sem a TVB estando aqui cobrando, nós vamos estar indo lá apoiar. Tem prazo? Olha, eu preciso de, como é terra, não pode ter chuva, não pode ter poça. Nós estamos tentando, inclusive ficamos trabalhando com o maquinário rodando na situação da poça. Nós vamos fazer o possível, eu não vou dar prazo e vou me comprometer novamente a estar apoiando, dentro das minhas condições. Nós vamos fazer o possível, eu não vou dar prazo, eu não vou dar prazo, eu não vou dar prazo.